Oi gente, bom dia! Vamos começar então falando logo de uma notícia que acabou de chegar aí pra gente Na verdade chegou já há algum tempo, só que eu estava à espera de mais informações Pra gente poder aqui dar essa notícia pra vocês E como a gente trabalha com a hora do venenoso e com a fazenda 13 Então eu achei por bem logo da hora de madrugada, são 2 horas e 13 minutos Nesse momento que eu estou gravando Então possa ser que daqui pra amanhã, durante o dia ou até mesmo mais de manhã A gente possa ter mais novidades sobre esse caso envolvendo o ex-participante da fazenda polêmico aí, Nego do Borel Olha, já deixa o like no vídeo, se inscreva aqui no nosso canal E claro, compartilha o link desse vídeo pra mais pessoas ficarem ligadinhas Nas novidades aí da fazenda, dos famosos e não só E agora, a utilidade pública também Se você tiver alguma notícia sobre o Nego do Borel Que está desaparecido oficialmente agora Pois a família já encaminhou aí uma queixa pra polícia Pra tentar verificar aí o que teria acontecido com ele Enfim, segundo informações, o Nego do Borel teria saído de manhã Rumo a São Paulo Ele inclusive, gente, teria deixado até um vídeo Onde ele mostrava a situação que ele se encontrava Que ele falava, ele pediu desculpas Vários vídeos ele já vem fazendo Eu vou mostrar dois vídeos pra vocês entenderem mais ou menos o que eu estou falando Vou falar uma coisa pra vocês Gente, é o seguinte, sabe o que está acontecendo comigo? Eu não estou conseguindo dormir não Sabe? Estou sofrendo pra caralho por dentro Estou fodido por dentro Fui expulso de uma das maiores redes de televisão nacional como estuprador Vocês acompanharam desde o começo, né? Da festa, tudo E eu fui expulso como estuprador de um dos maiores reality Me dediquei, tirei meu tempo Fiquei em quarentena lá, 14 dias lá Vários dias sem telefone Me dediquei, fiz tudo certinho Assinei o contrato bonitinho Fui tirado como um cachorro Cansado dessa porra desse mundo, mano Pois é, gente Situação complicada A última notícia que a gente teve É que ele esteve na casa do cantor Onyx Acho que é esse o nome do cantor E desde aí ninguém mais tem notícias dele A gente não sabe se ele estava alcoolizado Se ele estava sob efeito de drogas Ou seja, pode ter apagado em algum hotel Em algum lugar Então se você viu o Nego do Borão Você que é de São Paulo Você que é do Rio de Janeiro Você pode estar ligando aí Para o número da polícia Para tentar avisar aí sobre o paradeiro do cantor, tá? Agora, muita gente também está acreditando A situação do cantor Aos internautas E principalmente As páginas De fofoca Que muito detonaram ele Enquanto ele fez a participação dele No reality E antes Pelas polêmicas Que ele era envolvido Principalmente sobre as acusações aí De agressão E de abuso A mulheres, tá? Então Essa é a situação Envolvendo aí O nome do Nego do Borão E a gente está Nos patitudes Tudo acaba bem A gente sabe que Ninguém aí É dono da razão Então a gente só quer mesmo que Essa situação Pelo menos do desaparecimento Acabe logo A mãe dele está muito aflita Pedindo aí Orações Então a polícia também já está Foi acionada Eu não sei se Menos de 24 horas Fazer o tempo Que a gente pode acionar a polícia Em caso de desaparecimento Porém a gente não sabe Como é que está O andamento Até agora Vamos esperar mais Novidades Qualquer novidade Qualquer momento A gente entra aqui Não importa a hora Para dar notícia Para vocês Tá? Tchau gente Fui